Mudanças no quadro de coronavírus em Casa Branca. Proposta de flexibilização gradativa de isolamento na região será apresentada ao governador. A Prefeitura recebeu mais três resultados dos casos suspeitos. Os três deram não detectáveis ao coronavírus e passam então para os casos descartados. Neste momento, seguimos com cinco casos suspeitos, aguardando o resultado. O número de casos monitorados caiu de 99 para 83. São pessoas que estão sendo acompanhadas diariamente pelo Departamento de Saúde. O número de casos confirmados se mantém o mesmo. Três pessoas. O prefeito Marcos César de Paivaaga, junto com 16 gestores municipais da região de São João da Boa Vista, elaboram critérios de flexibilização gradativa de isolamento na região. A proposta do plano será enviada para decisão do governador estadual e envolve a disponibilidade de leitos e a redução de casos da Covid-19. As ações preventivas da Prefeitura, junto com a sua atitude de não fazer churrascos, festas ou qualquer outro tipo de encontro social, vão nos proporcionar dias melhores. Faça a sua parte para que possamos sair vivos e ainda mais fortes. Legenda Adriana Zanotto